Em clima de comunhão e esperança, inspirado pelo encerramento do Sínodo dos Bispos e Jubileu do ano que vem, o Episcopado Português realizou mais uma Assembleia Plenária entre os dias 11 e 14 de novembro. Na perspectiva de dar continuidade ao processo sinodal nas igrejas locais, terá lugar em Fátima, no dia 11 de janeiro, o Encontro Nacional, dirigido aos membros dos conselhos pastorais de Ocesanos e as equipas sinodais. Essa perspectiva da escuta e da atenção às pessoas de dentro da igreja, de fora da igreja, nos diferentes âmbitos, isso tem que ser uma realidade a que damos continuidade. Caso contrário, seria encerrarmos o sino nestes momentos já acontecidos e agora umas tentativas de trazer para a vida da igreja. Portanto, a perspectiva de facto é alargada. Agora vamos ver se temos capacidade ou não para dar continuidade a esse trabalho dessa forma, na escuta, na abertura, no ouvir de todas as frentes, de todos os lados. Durante a semana, a Assembleia recebeu a Federação Portuguesa pela Vida. As entidades manifestaram a sua profunda inquietação com as propostas de partidos, de estender o prazo legal do aborto e de limitar a objeção de consciência dos médicos e demais profissionais de saúde, tanto para o aborto como para a eutanásia. Concretamente, no caso dos projetos de penalização ou de interferência na objeção de consciência, nós dizemos quando desaparecer esse princípio. Eu receio muito pelos valores da democracia e da liberdade de expressão e da liberdade de comportamentos. No âmbito da proteção de menores e adultos vulneráveis, a Assembleia recebeu o Grupo Vita, a fim de analisar o trabalho desenvolvido com as comissões diocesanas e o regulamento de compensações financeiras às vítimas. Uma alteração foi alargar o prazo de pedidos de compensação até 31 de março de 2025. No segmento do dinamismo da JMJ Lisboa 2023, foi validado o documento Passoral Juvenil em Portugal, além dos Estatutos do Serviço Nacional de Comunhão do Renovamento Carismático Católico em Portugal, com o objetivo de servir e criar comunhão entre as diversas expressões carismáticas no país. A ideia é juntar-nos àquilo que está a acontecer em toda a Igreja, esta variedade de grupos que revitalizam a Igreja, uns de caráter mais institucional, como congregações religiosas, movimentos de grande dimensão e outros mais circunscritos a realidades mais locais, mas que possam ter critérios comuns e, sobretudo, de ter também uma forma de aproximação e de tratamento de inclusão eclesial. O movimento carismático é criado por duas grandes colunas. Uma é a diversidade, a pluralidade de carismas e dões, e outra é a comunhão, que o Espírito torna possível. Os bispos também expuseram sua preocupação com a situação em Moçambique e vítimas das cheias em Valência. Uma outra aprovação foi organizar uma campanha de Advento e Natal em favor das comunidades cristãs da Terra Santa, duramente atingidas pela guerra.